Olá a todos, eu sou a Daniele, eu estou aqui com a Manuela Andrade. Olá, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre Seaborn, esse produto maravilhoso do mercado ultra luxo. A gente vai fazer a apresentação, ao longo da apresentação vão aparecer algumas perguntas que a gente pede que vocês respondam, por favor. E se tiverem qualquer dúvida ao longo da apresentação podem mandar as perguntas, ao final delas a gente vai fazer toda uma sessão de perguntas e respostas, vamos responder o máximo de perguntas que for possível, o que não for possível a gente vai depois mandar por e-mail a resposta. E também ao final da apresentação vai ter uma pesquisa de satisfação que a gente pede, por favor, que vocês respondam, ok? Bom, falando de Seaborn, a Seaborn tem toda uma diferença no jeito dela ser. A gente até tem um slogan que a gente chama de Seaborn Difference. Ela tem uma série de características que diferenciam muito ela das outras companhias de luxo do mercado. E a gente vai comentar aqui algumas dessas características, para que vocês entendam como ela se posiciona e qual é a distinção dela. Primeiro ponto importante é a frota da Seaborn, como ela é composta. São iates, na verdade, são grandes iates, de 458 passageiros a 600 passageiros. E isso faz toda a diferença quando você olha o tipo de experiência que você tem a bordo, o tipo de serviço, e também os roteiros que a Seaborn tem. Os roteiros são portos bem pequenos, diferentes do que os outros barcos maiores normalmente navegam. Portos muitas vezes escondidos, que as pessoas não conhecem. E isso por quê? Isso tudo em função do tamanho da frota da Seaborn. Além disso, pelo tamanho dos iates e a relação que você tem de tripulantes para passageiros, aqui você tem uma relação muito próxima de um para um. É praticamente um tripulante para cada passageiro. Isso dá uma extrema excelência em serviço. O serviço não é apenas atencioso e surpreendente, ele é intuitivo. A tripulação intui o que o passageiro quer. O staff é recrutado por todas as regiões do mundo, não só pela experiência nesse tipo de serviço, mas por sua personalidade. Isso é uma coisa interessante. Eles buscam pessoas que gostam de servir, que tenham isso no DNA. Uma curiosidade a respeito do autosserviço a bordo da Seaborn é que a tripulação é obrigada, isso é um protocolo, é obrigada a decorar o nome de todos os passageiros que estão embarcando naquela viagem em 24 horas. Então eles recebem uma relação de todos os passageiros e eles têm que decorar quem é quem. De forma que no segundo dia, todo mundo, toda a tripulação já sabe o seu nome, já te cumprimenta, te reconhece e com o passar do tempo já vão conhecendo também os seus gostos, as suas peculiaridades e se antecipando a qualquer desejo e necessidade que você tenha. Isso é o que a gente chama de autosserviço. A experiência toda a bordo é o inclusive. Então você tem as bebidas incluídas, open bar, não só na sua cabine, mas em qualquer ambiente do navio. O teu mini bar na suíte, ele é abastecido com as bebidas de sua preferência. Então quando tem um passageiro faz uma reserva na Cibor, a gente manda normalmente um gas form, que é um formulário para ele preencher com as preferências dele. Então ele vai escolher que tipo de bebida ele vai querer encontrar quando ele embarcar no seu iate, o tipo de travesseiro que ele prefere, enfim, ele customiza, ele coloca todas as suas preferências para a experiência que ele vai ter a bordo. A gastronomia é de altíssimo nível e você não tem taxa de reserva, você não tem nenhum custo associado. É open sitting, você pode jantar a qualquer momento, a qualquer hora, com quem você quiser. Então o restaurante tem um horário de funcionamento, você chega e você faz a sua refeição com quem você quiser. O restaurante é de especialidade, só que a gente normalmente recomenda que se faça uma reserva, porque é um ambiente menor, é concorrido. Então normalmente a gente sugere que se faça a reserva para garantir que o passageiro tenha essa experiência. As gorjetas também são todas incluídas. E agora a Manuela vai falar um pouco da frota da Cibon. A frota da Cibon é hoje a mais nova e sofisticada desse mercado de super luxo, o ultra luxury que a gente chama. O navio mais antigo, o grande iate, o Odyssey, foi inaugurado em 2009. Hoje a Cibon tem três iates em funcionamento. O Cibon Encore, que vai ser para 600 passageiros, ele vai ser lançado agora em dezembro. E o Ovation, que é irmão do Encore, ele é um iate idêntico, vai ser lançado em 2018. Interessante saber também que Odyssey, Sojourn e Quest são irmãos, eles são todos iguais. Espaço é sempre um ponto alto da companhia. Então o tempo inteiro você tem muito conforto. Nos três barcos que já estão em funcionamento, 90% das cabines têm varandas. As demais são com grandes janelas, não existe cabine interna. E nos novos navios, Encore e Ovation, 100% das cabines terão varandas. Eles são muito espaçosos. Os banheiros, eles têm banheiro e chuveiro separado, grandes armários, walking closet. É tudo realmente muito confortável e espaçoso. Bem-estar é sempre um ponto alto da companhia também. Eles têm um spa com uma área exclusiva para quem utiliza o spa, que é espetacular. Alguns de vocês talvez já tenham visitado os navios quando passam aqui na costa brasileira. E esse espaço, essa área do spa realmente sempre impressiona os visitantes e os viajantes da Seaborn. Uma coisa interessante é que eles têm um programa de meditação mindfulness, que é uma coisa que está muito em voga agora. Muita gente procurando essa técnica de meditação. E eles têm um programa para isso. Então, é muito bacana para quem quer aproveitar a viagem para cuidar de si também. Uma das características mais legais da Seaborn é a marina retrátil que eles têm nos iates, que te dá acesso ao mar. Então, fazer uma viagem por destinos de calor, onde você acessa ao mar, vai nadar, fazer jet ski, windsurf, estando a pé, do snorkel, enfim, uma série de atividades a partir do seu barco. Isso te dá um outro espírito de viagem, de realmente proximidade do mar e um clima muito de iate. Aí a gente vai mostrar um pouco das fotos dos novos barcos. Vocês estão vendo a área da piscina do Encore e do Oveixa. O Encore, como a Manuela disse, ele estreia agora em dezembro desse ano. E a viagem inaugural dele vai ser no dia 7 de janeiro. Ele vai estar fazendo o Singapura Bali. E durante todo o nosso verão, inverno deles, ele vai estar fazendo Austrália, Nova Zelândia, Ásia, Índia, ou seja, essa região. As varandas, as suítes são super espaçosas. Essa é uma varanda suíte. Olha que linda a decoração. O espaço realmente é privilegiado. Interessante mencionar que as cabines vão começar em 29 metros quadrados. Então é bastante espaço. Essa já é uma suíte mais espaçosa ainda, com 80 metros quadrados. É praticamente o tamanho de um apartamento aqui em São Paulo. Olha que maravilha. O Observation Lounge. Aqui você tem 270 graus de vista. Imagina você sentado, tomando um drink e tendo a visão maravilhosa do pôr do sol. Sensacional. Esse é o lobby do spa. Olha que moderno, que design contemporâneo. Retreat, que é um espaço para você tomar um drink, ler um livro, enfim, um espaço gostoso também para você explorar. O Pátio Bar. O Bar ao lado da piscina. E falando um pouco dos novos navios ainda, a Cibron assinou uma parceria, fechou uma parceria esse ano com um chefe renomado, muito conhecido nesse meio da gastronomia, que é o Thomas Keller. Ele é um chefe estrelado Michelin. Ele tem três restaurantes que, no total, somam sete estrelas Michelin. Ele tem um restaurante em Nova York com duas estrelas Michelin, o Percé. Ele tem um outro em Napa Valley, o French Laundry, com três estrelas Michelin. Isso não é pouca coisa. E ainda um terceiro em Las Vegas, com mais duas estrelas Michelin. Então, ele é um chefe super conhecido, super respeitado. Para vocês terem uma ideia, para você fazer uma reserva no restaurante dele, no Percé, por exemplo, em Nova York, você tem que fazer a reserva com seis meses de antecedência, para você conseguir uma mesa. E a gente está falando aqui de um custo médio, por baixo, de 600 dólares por pessoa, para você ter uma experiência gastronômica num restaurante do Thomas Keller. E você vai poder ter isso a bordo da Seaborn. Você, com certeza, em uma viagem, você tem pelo menos uma experiência garantida. Você faz a pré-reserva e você tem a experiência garantida na sua viagem, num restaurante do Thomas Keller. E tudo incluído. Você não tem nenhum custo adicional por isso. Então, aqui, um pouquinho para dar água na boca, um pouquinho do flashzinho do menu, que é trabalhado. Nos novos navios, tanto no Ancoc, o Movation, ele vai ter um restaurante específico novo, que foi criado para ele, que é o The Grill, by Thomas Keller. Essa é a visão do The Grill, da área interna do The Grill. Nos navios atuais, nos iates atuais, o restaurante, o restaurante 2, que era o restaurante de especialidade, ele se transforma, a partir de 2017, num restaurante específico para o Thomas Keller. Agora, uma visão da área externa do The Grill. Ou seja, é uma excelente oportunidade para você experimentar, saborear uma gastronomia de altíssimo nível. Junto com o Thomas Keller, vem também o Brian Van Flandern, que é um mixologista que trabalha em parceria com o Thomas Keller. Ele é um bartender estrelado também, então você tem a experiência completa a bordo da Cibon. Falando um pouco da experiência a bordo, como é viajar de Cibon, o que a companhia disponibiliza? É uma companhia que não tem tanta formalidade, até pelo clima de iate, da Marina Retrátil, etc. O clima é bastante agradável, confortável e você tem flexibilidade para fazer as coisas como prefere. A companhia é sempre muito ligada a bem-estar e conhecimento. Eles fazem essas Cibon Conversations em várias viagens, eles convidam palestrantes renomados de vários temas e fazem essas palestras que funcionam um pouco como TED Talks, que muita gente conhece. Então, para vocês terem uma ideia, cantores, cofundador da Apple, pintores, pessoas ligadas à música clássica. Então, é muito interessante. Mais uma pergunta que eu peço que respondam, por favor. Uma coisa interessante é, os passeios em terra, eles são muito cuidados pela Cibon, para que você tenha uma experiência muito interessante. E eles criaram as Ventures by Cibon. Os barcos, por serem pequenos e acessarem lugares remotos, portos menores, distantes, a companhia criou como um cardápio de atividades em terra focadas em aventura, que são essas Ventures by Cibon. Então, agora em 2016 foram cinco destinos. A partir do ano que vem, também será oferecido em Alaska, Asa e Amazônia. E é um foco mais expedição na sua viagem com o conforto todo da Cibon. Então, isso é ter todo o conforto, gastronomia Thomas Keller, cabine maravilhosa, tudo o estilo Cibon com a proposta de ter atividades em terra com expedição. A gente vai passar para vocês agora um vídeo para que vocês conheçam um pouco dessa proposta. A gente vai passar para vocês agora um vídeo para a Cibon. Este programa é realmente uma vinhada unica, que permite nossos comandos e estendem o nosso destino ao no porto Cibon. O Ventures by Cibon really é um dois-part programa. Tem o no porto academic programa. Nós cary-se um equipe de topos, em termos de ornithologias, geologias, castores. e eles muito gostam de dar uma ótima programação para o Seaborn Conversations. O outro lado do Seaborn Program é o Pratical Sight, onde os nossos convosos podem participar do Seaborn Team em zodiacs, em caixas, 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 em caixas. Caixas, de fato, nos convosco a gente a explorar os destinos em uma maneira diferente. No prior experience is, infact, required for the kayaking program anywhere in the world. We have qualified kayak guides. Those guides will give you a thorough briefing. In 2017, Seaborn returns to Alaska for the first time in 15 years. A very integral part of our new Alaska sailing is the Ventures by Seaborn program. Ventures by Seaborn really is going to offer our guests the unique opportunity to explore Alaska in a very, very different way. Alaska is one of those unique destinations, larger than life, and is going to give our guests the opportunity to see bears, puffins, stellar sea lions, bald eagles, humpback whales, killer whales, glaciers, ice caves, and more. The Ventures by Seaborn program has been developed over the last 18 months to be able to allow our guests It's a very unique opportunity and to be able to explore Alaska in a true Seaborn way. The Ventures by Seaborn A gente escolheu alguns para mostrar para vocês com um pouco mais de detalhe. A Seaborn tem uma experiência muito bacana de Antarctica e Patagônia. São roteiros longos, não são curtos, mas fazer com o conforto que a Seaborn oferece realmente faz toda a diferença. para esse ano, final do ano agora já está lotado, mas dá para programar para o ano que vem para os clientes. Fazer a Antarctica com a Seaborn, tendo essa experiência do Ventures by Seaborn, faz realmente uma viagem inesquecível. Muitos clientes falam que foi a melhor experiência de cruzeiro que já tiveram na vida. Então, vale oferecer para aquele cliente que gosta de aventura, de natureza. A Seaborn agora volta para o Alaska em 2017, depois de muitos anos sem fazer esse destino. Também com a proposta do Ventures by Seaborn. Então, tem roteiros bem interessantes, ainda com alguma disponibilidade. Aí, Europa, que é sempre um dos principais destinos da companhia. Muitos roteiros de norte da Europa e Mediterrâneo, tanto as rivieras quanto a parte de ilhas gregas, Adriático. Então, tem roteiros muito interessantes. E aqui um mapa para vocês mostrando todos os destinos que a companhia faz para dar uma ideia de alcance e como a gente pode oferecer Seaborn em muitos destinos. Mais uma perguntinha para vocês responderem para a gente. e falando um pouco agora das características dos viajantes. Normalmente, o público, o passageiro de Seaborn é um passageiro viajado, é um passageiro experiente, que tem muita cultura, que valoriza excelência em serviço e que busca conhecimento, enfim, busca experiências enriquecedoras. E, normalmente, a gente tem um paradigma, uma ideia errada sobre as características da viagem, da experiência com a Seaborn. E eu acho que essa apresentação ajuda a quebrar um pouco isso. Normalmente, as pessoas pensam que Seaborn é muito formal e que os novos hóspedes se sentem intimidados. e a gente viu que não. A gente viu que é um ambiente elegante, sim, mas tem uma certa descontração e há um acolhimento muito grande ao passageiro. A tripulação saber o seu nome, te reconhecer, te valorizar, você se sente, sem dúvida, muito bem recebido. Outra coisa que muitos pensam é que não tem muito o que fazer a bordo, que é uma experiência sedentária. E a gente acabou de ver que tem várias possibilidades de experiência a bordo, tanto de bem-estar, quanto de conhecimento, com as palestras, como as Ventures by Seaborn, esses passeios em terra que têm uma característica mais ativa, mais ligada à expedição. e apesar dos barcos serem artes pequenos, de pequeno, médio e forte, você tem uma infinita possibilidade de entretenimento e de enriquecimento. É interessante mencionar que tem shows também à noite, intimistas, um pequeno cassino, uma loja, você tem lounges onde sempre tem atividades para os clientes o tempo todo. Só não é aquele agito de um grande navio com entretenimento para todas as idades. É mais tranquilo, mas com bastante opção também para esse tipo de viajante. Agora mencionando algo que é importante para vocês, para os agentes de viagem. Se um passageiro teu está a bordo da Seaborn, e ele está gostando da experiência, ele está feliz com o produto, incentivem esse passageiro a fazer uma pré-reserva a bordo. Essa pré-reserva, com essa pré-reserva, ele tem 5% de desconto em uma nova reserva. Ele não precisa definir o itinerário naquele momento, ele tem 4 anos para ele escolher esse itinerário. ele paga com o cartão, é só 500 dólares por pessoa que ele paga para fazer essa pré-reserva. E a qualquer momento ele pode cancelar isso, desistir, e isso é reembolsável totalmente através do cartão de crédito dele. Ele recebe o depósito dele integral. E mais importante, nós somos notificados e nós informamos você, o agente responsável por esse passageiro. Então, você já fica sabendo, muitas vezes o teu passageiro ainda nem voltou da viagem e você já está sabendo que ele fez uma pré-reserva. Assim que ele volta, você recebe ele, faz um pós-venda, já comentando, nossa, fiquei sabendo, você gostou tanto do produto, da experiência, que você já fez uma nova reserva, fico feliz. Enfim, você tem a informação privilegiada assim, no mesmo momento em que nós também somos notificados. Outro elemento importante para que vocês saibam, isso é elemento que pode ser usado agora, são promoções que você pode usar agora para vender para reservas até dia 15 de novembro. Qualquer reserva feita até 15 de novembro, em viagens selecionadas aqui, você tem um upgrade, o teu passageiro tem um upgrade de cabine, mil dólares de crédito a bordo por suíte e 15% se ele fizer cruzeiros combinados. E além disso, ele tem 50% de desconto no depósito, ou seja, no sinal que ele faz, ele paga só 50% do que ele normalmente pagaria, então ele tem um desembolso menor na partida. Isso são promoções vigentes, repetindo, válidas até 15 de novembro, para vocês aproveitarem e ainda gerarem venda, se possível, ainda para esse ano. A gente vai agora encerrar a apresentação com esse vídeo que nós vamos passar. É um vídeo super bonito, é um vídeo conceitual, que ele passa um pouco a experiência, o contraste das diferentes experiências que você pode ter a bordo numa experiência com Cibor. Enquanto vai passando esse vídeo, a gente vai recebendo aqui as perguntas, já recebemos várias perguntas, e a gente vai começar a responder as perguntas de todos. Obrigada. Tchau, tchau. Maravilhoso, né? Esse vídeo, ele mostra bem como você pode ter diferentes experiências a bordo. Vamos agora começar com as perguntas? Vamos lá. Primeira pergunta da Marina. Marina, obrigada. A parceria do Thomas Keller só no Encore ou em todos os barcos? Em todos os barcos, o que acontece é que no Encore e no Ovation, que são os dois novos, existe um restaurante novo, que é o The Grill by Thomas Keller. Nos barcos que já estão em funcionamento, nos três iates, em Core, ou em Seaborn Quest, o Restaurant 2, que já funcionava, que era um restaurante de especialidade, agora é um restaurante do Thomas Keller a partir de janeiro. O Quest já tem o restaurante do Thomas Keller e a partir de janeiro, primeiro de janeiro, todos estarão com esse restaurante do Thomas Keller já funcionando. Falando um pouco do traje a bordo, para as refeições é um casual elegante, você tem umas noites mais formais, que aí a gente sugere um paletó, um vestido, nada de vestido longo, mas um vestido, uma roupa elegante para as mulheres, mas em geral é um casual elegante. Jeans passou a ser aceito também em jeans no restaurante informal, um jeans bem comportado, é aceito também nas refeições. A Elaine, da Locos, está nos perguntando sobre os passeios, se eles estão ou não inclusos na tarifa. Eles não estão, exceto algumas atividades em destinos muito remotos em que você não tem alternativa fora, mas no geral os passeios não estão incluídos, você tem as inclusões somente a bordo. Falando da, respondendo a pergunta do Thiago, da Duo Companhia, sobre a política de grupo, são cinco cabines nos iates atuais, o Quest Sojourn e Odyssey, e no Encore e Ovation, a política é sete cabines para gratuidade. todos os navios têm marina retrátil. A Marina nos pergunta sobre gravata ou blazer. Isso é interessante, ele é mais informal, tem flexibilidade, nós sempre recomendamos levar um blazer na mala, gravata definitivamente não, mas sempre levar um blazer porque costuma ter uma noite especial, por exemplo, para ir jantar no restaurante do Thomas Keller, as pessoas costumam se arrumar um pouco mais, mas não que seja obrigatório, é mais tranquilo nesse ponto também. O Marcelo está perguntando sobre o programa, programação de Lua de Mel e a idade a bordo. Marcelo, não tem um programa específico de Lua de Mel, tem um, assim, é feito um agrado, um mimo a bordo, quando a gente avisa que é um Lua de Mel, e a média de idade eu diria que é uns 50 a mais para o público a bordo. Tiago pergunta também se é possível fretar um navio inteiro. É possível sim, agora isso precisa ser feito com muita antecedência, a companhia só disponibiliza fretamento se ela não tiver vendido até uma determinada porcentagem das cabines. Então, é possível fretar sim, mas sair com bastante antecedência. respondendo aqui a pergunta sobre o restaurante de especialidade, da Alexandra, da X-Travel. Alexandra, o restaurante de especialidade, sim, a gente, é necessário reserva, porque é o restaurante mais menorzinho, mas não tem, não há valor adicional. e também respondendo a pergunta do também da Alexandra, sobre o Encore, se ele virar a América do Sul. A priori, não, a gente ainda não tem previsão, quem está vindo é o Quest, se eu não me engano, agora no final do ano, mas talvez em futuras programações a gente possa ver uma mudança em relação a isso e o Encore a Paz. Mantendo o mesmo tema das visitas a bordo, o Seaborn Quest vai passar por Natal e pelo Rio de Janeiro. Então, quem estiver nesses lugares e tiver vontade de visitar, escreva para nós, a Ximene, que é a gerente de contas, ela pode ajudá-los com isso, escrevam mostrando o interesse que nós convidaremos para essa visita. A Alice da Argos está perguntando se é possível vender para a Single. Sim, Alice é possível, lembrando que o Single sempre tem um suplemento adicional quando viaja em Single. Kleber está nos perguntando sobre a forma de pagamento. A forma de pagamento da Qualitours para os produtos que nós representamos, 40% de entrada e saldo em três vezes no cartão ou à vista ou sinal integralização. Isso depende muito do prazo de antecedência que a gente compra a viagem. Qualquer dúvida a gente também pode mandar tudo por escrito. Karina está perguntando qual a média de preço dos passeios e se os passageiros podem comprar antes ou a bordo. Karina, tem diversos níveis de passeios, você tem de cento e poucos dólares até passeios mais caros de 200, 300 dólares para a pessoa. E tanto faz, pode-se comprar antes ou pode-se comprar a bordo. É indiferente. Lembrando que não é comissionável, nem nós, nem vocês recebemos comissão sobre os passeios. A gente tem uma pergunta também sobre realização de casamento e cerimônia a bordo. A gente pode solicitar, sim, algum tipo de cerimônia, mas não é uma coisa que se faça o tempo todo. Apesar de ter bastante casais em lua de mel e quererem comemorar datas importantes, a gente pode solicitar em determinado horário, em determinado local, eles podem fazer isso, sim, mas sempre com um custo adicional também. A Dilson, da Overland, pergunta qual é a média de preço de uma viagem no Mediterrâneo de 11 dias. A Dilson, a média, o ticket médio estaria em mais ou menos uns 4 mil horas por pessoa, para uma viagem de 11 dias no Mediterrâneo. Voltando no tema de quem viaja com a Seaborn, o Dila pergunta se a maioria dos passageiros são casais. A maioria, sim, são casais. A companhia, ela aceita bem crianças, mas não tem atividades para crianças. aceito, mas não recomendado, talvez. É legal para aquela criança que está acostumada a viajar com os pais e não tem atividades exclusivas para crianças, mas acompanha sempre os pais em todo tipo de atividade, em terra, natureza, seja cidade, enfim. Então, é legal pensar nisso. muitos grupos de amigos, comemorações de família, mas a maioria sim são casais. Zé Luiz, em relação aos descontos, a promoção que vale até novembro, são vários destinos que estão sendo contemplados. são saídas selecionadas dentro de diversos destinos. Aí a gente teria que consultar, por exemplo, se você tem interesse em algum destino específico, a gente pode verificar quais são as saídas dentro desse destino que tem essa oferta vigente. Marina, tem cabines conjugadas sim, poucas, e tem as grandes suítes que tem mais de um quarto, acomodam mais gente também. Maria Helena, da Tornos, perguntando quando o Quest estará no Natal e no Rio? Agora em novembro. A gente está iniciando aqui a organização, aguardando algumas informações da companhia, mas agora em novembro, se não me engano, 17 de novembro e Natal, 24 no Rio de Janeiro. Odira, dá uma viagem, está querendo saber se ainda tem lugar no Rv1. Odila, a gente precisa verificar, se você quiser, manda uma solicitação para o nosso e-mail de reservas, reservas.qualitours.com.br e a gente verifica para você, é super rápida a nossa resposta. Tem uma pergunta bacana, querem saber se consegue ter esse produto no site, então lembrem que o site da Qualitours, ele tem um buscador que tem várias companhias, a gente pode escolher as companhias que vai disponibilizar em cada um dos sites dos nossos parceiros e você disponibiliza o nosso buscador sem aparecer Qualitours, com a cara do seu site, as cores do seu site, para que seus clientes tenham acesso a esses cruzeiros. Então, quem tiver interesse também nos procure, eu, a Ximene, a Liz, que é também gerente de contas e o Vinícius do marketing, estamos à disposição. Olha, a Dilson está perguntando em relação à antecedência para fazer uma reserva no Mediterrâneo. A Dilson, a gente está percebendo que cada vez mais é importante trabalhar com antecedência, porque diferente do mercado brasileiro, os outros mercados, eles fazem reserva bem antecipada e aí quando o brasileiro resolve, geralmente está já lotado, tem pouca disponibilidade. então, eu diria que o quanto antes, melhor. E respondendo novamente uma política, a pergunta sobre política de grupo, agora para a Cristiane, os navios atuais, os viados atuais, a gente tem uma política de cinco cabines para uma gratuidade e nos novos navios Ancora e Ovation passa a ser sete cabines. O Cleo de Mar está nos perguntando sobre o pagamento dos passeios. eles são pagos na sua conta ao final do cruzeiro. Então, você adiciona os passeios que você tem vontade de fazer durante o cruzeiro na sua conta e isso é pago ao final no seu checkout. ou você faz a pré-reserva aqui no Brasil ainda e paga antecipado junto com o pagamento do cruzeiro aqui no Brasil? Bom, a gente ainda tem várias perguntas aqui, mas o tempo já está curto. Então, a gente vai encerrando por aqui. Tem uma pesquisa de satisfação. A gente pede, por favor, que... Ah, tem uma pergunta interessante que surgiu que acho que vale a pena a gente responder aqui. que está perguntando... A Cleodimar está perguntando se existe cabine adaptada para cadeirante. Sim, tá? Todos os navios têm uma cabine, um conjunto de cabines que é adaptada para cadeirante. Isso é meio que regra do mercado. Tem uma pesquisa de satisfação que a gente pede, por favor, que vocês preencham, que é uma forma da gente avaliar a qualidade do nosso webinar. Tá bom? Essa apresentação vai estar disponível para vocês durante... vocês vão receber também por e-mail e a qualquer momento vocês podem também encontrar lá no nosso site. Podem compartilhar com suas equipes, para os amigos do trade também. Isso vai estar disponível com todas as perguntas e respostas também. Então, bem completo para aumentar o conhecimento de Ciborne. Gente, obrigada por terem participado e até o próximo webinar com a Qualitus. Obrigada, até breve. e até a próxima. Obrigada.